Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Ara de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E foram várias pessoas que enviaram essa questão e por isso eu estou produzindo mais um vídeo aqui para você, para te ajudar. Creatina com cafeína, posso misturar? Você já misturou? Sentiu alguma alteração no seu coração, na pressão arterial, na frequência cardíaca? Melhorou o seu rendimento? Perdeu creatina na urina? Aumenta a diurese? Aumenta a vontade de urinar? Você foi mais vezes ao banheiro por estar tomando cafeína com creatina? Sentiu alguma indisposição? Tudo isso eu vou esclarecer para você aqui nesse vídeo, definitivamente para esclarecer, te explicar, baseado nas pesquisas, nos estudos. Finalmente, de maneira simples e fácil para você entender. Creatina com cafeína, cafeína com creatina, posso usar, tenho que separar, usar em horários diferentes. Vou esclarecer, mas antes eu vou pedir só para você a gentileza de clicar no curtir. Já clicou? Muito obrigado pela sua participação. Agora o famoso algoritmo do YouTube já sabe que esse vídeo é importante, é relevante, ele vai compartilhar com muitas pessoas. Quer fazer parte da corrente do bem? Você quer? É só clicar no curtir. Muito obrigado pela sua inscrição. Então, clique no sininho de notificações para receber diariamente conteúdo de qualidade gratuitamente aí no seu celular. Bom, vamos lá. Creatina, já produzi vários vídeos. É um suplemento que vai te ajudar no rendimento. Não cai o cabelo, não prejudica os rins. Inventar essa história de hepato renal não tem fundamentação. Claro, se você tem algum problema renal, algum problema de saúde, pergunte antes para o seu médico. Mas quem é saudável não prejudica em nada. Não engorda, não aumenta a pressão arterial. Não aumenta a glicemia. Já inventaram até a história que creatina aumenta a glicemia. Não afeta em nada. A creatina vai reter mais água dentro da célula muscular. E é interessante você consumir creatina, por exemplo, de manhã junto com o café da manhã. Porque se você consumir creatina junto com o carboidrato, o aproveitamento, a assimilação é muito mais efetiva. É muito mais produtiva. Além do que, você não esquece de tomar creatina. Porque tem que tomar todo dia, inclusive o dia que não se treina. E depois de 15, 20 dias você está no auge do seu suplemento de creatina. E vai estar rendendo cada vez mais no treino de musculação. E a cafeína? Muito presente em muitos termogênicos. Em pré-treino principalmente também. Então a cafeína é interessante. Só cuidado com o excesso de cafeína que pode, em algumas pessoas sensíveis ao metabolismo do café, acelerar os batimentos, causar insônia. Então porque a cafeína fica no corpo pelo menos 8, 10 até 12 horas fazendo o efeito. Então cuidado com o pré-treino que tenha muita cafeína. E se você consome esse pré-treino 5, 6 horas da tarde, pode afetar o seu sono. Tudo bem? Agora, quando você mistura creatina com cafeína, tem algum problema? Não tem. As pessoas falam, ah, mas vai desprezar a creatina na urina. Isso é mais para quem começou a tomar café recentemente, que aumenta a vontade de urinar. Quem já está acostumado a tomar café e vai manter a mesma dose, não tem problema nenhum. Claro que no começo pode perder um pouco de creatina na urina. Muito pouco, mas não tem problema nenhum em misturar a creatina com cafeína. Lembrando, a sugestão, creatina no café da manhã junto com o carboidrato. E a cafeína não extrapolar já no período da tarde, que pode afetar o seu sono. Muitas pessoas falam, ah, mas eu tomo café e durmo bem. Mas muito provavelmente a profundidade, a qualidade do seu sono não é 100%. Não é o ideal, porque ainda tem o efeito da cafeína no pré-treino que você está utilizando às 5, 6 horas da tarde, se você vai dormir 10, 11 horas da noite. Cuidado com o excesso de pré-treino, cuidado com o excesso de cafeína. Tudo bem? Mas pode então misturar, vai ter um bom desempenho, certamente um bom rendimento e não vai perder, principalmente se você estiver acostumado com café, não vai perder creatina na urina. Então pode sim misturar. Lembrando, 5 gramas de creatina por dia, não precisa ciclar. E cuidado para não extrapolar a dosagem de 200, 300, 400 miligramas de cafeína por dia, que são os limites da Organização Mundial de Saúde. Lembrando também que pessoas que às vezes passam de 200, 300 miligramas de cafeína por dia, já ficam excitadas com a frequência cardíaca mais elevada, com a pressão mais elevada. Então cuidado para você analisar se você é sensível ou não. Como é que é o seu metabolismo de cafeína? E claro, procure usar café sem açúcar, porque o açúcar refinado ainda vai potencializar essa aceleração, essa ansiedade, essa taquicardia, esse aumento no metabolismo de frequência cardíaca e pressão arterial, se estiver misturado com açúcar. Vá diminuindo o açúcar refinado da sua alimentação. Curtiu esse vídeo? Escreva nos comentários de qual cidade você sempre assiste aqui diariamente os vídeos que eu vou produzindo mais de mil para você gratuitamente. De qual cidade você assiste aqui no YouTube o Hora de Treino? Inveça na sua saúde. Cuide bem do seu corpo. Você enamora nele. Uma hora de treino, 4% do seu dia. Desembale menos e descasque mais. Curtiu? Já fez a inscrição? Meu nome é Newton Nunes. Um grande abraço e até o próximo vídeo.